Sim, meus amores! Mais um vídeo aqui de decoração. Demorou, mas voltou. Na verdade, esse vídeo não é nem pra falar em si da decoração, mas pra mostrar pra alguns que estão começando agora, que pode, que não tem como fazer um tope, ou pra aquelas que pegam uma encomenda em cima da hora, eu confesso que eu prefiro comprar o tope, gente. Eu gosto de sugerir o cliente comprar, porque eu não faço. Mas aconteceu algo, e eu vou contar pra vocês. Eu resolvi presentear uma amiga, que a filha dela fez três meses, e eles passaram pra ter o bebê, passaram pra uma situaçãozinha assim, bem chatinha, né? Mas não veio o caso. E aí eu falei que ela queria dar um presentinho, um bolinho pra filha. E aí eu falei, ah, vou fazer um bolinho bem clean, bem bonitinho, enfim. Só que, faltando um dia, eu decidi que eu não iria mais, um dia ou dois aí, que eu não iria dar o bolinho só, assim, que eu queria fazer alguma decoração. E aí, minha gente, eu tive a ideia de, como aqui em casa a gente tem impressora, pra impressora simples mesmo. Eu tive a ideia de pedir pra uma amiga comprar um papel fotográfico, e aí tem outra amiga no Rio, que ela mesma faz o tope dos bolos, e ela me mandou uma arte, eu pedi pra ela uma arte que fosse pra mesversário, né, mesário, enfim. E ela mandou, eu comprei a folha, imprimi, fui tentar cortar, minha amiga falou que era muito fácil, ensinou uns truques, mas fui tentar cortar, não consegui, pedi o marido, que o marido dele é mais, como é que fala? Mais certeiro, essas coisas, né? Tipo assim, o bolo tá torto, chama ele, que ele de longe vê. E eu descobri que não é só o meu marido. Lá no curso falamos muito sobre isso, sempre, minha amiga sempre fala, o marido dela, ele fala, né, esse tope tá torto, o bolo tá torto, mais chantilly ali, e isso é muito interessante, é muito legal. E aí ele pegou pra cortar, ele falou, mas só ir no embalo da tesoura, rapidinho ele cortou, ficou bem bonitinho, e aí, eu vou mostrar pra vocês, mas por que que eu estou falando? É só pra falar do tope? Não, é pra mostrar pra vocês que dá pra fazer o improviso, tá? Ou vocês podem oferecer um tope mais simples, se vocês tiverem impressora em casa, só que é um que pra mim não serve, porque eu não sei montar a arte, eu não quero ficar incomodando a minha amiga, até que ela falou, Cris, se você precisar, você me fala, mas eu não quero ficar incomodando, tá? O que vai acontecer é o seguinte, ligou uma pessoa, Cris, eu quero um bolo pra amanhã, a menina que faz o tope pra mim, se você pedir o tope pra ela em cima da hora, ela cobra 10 reais, e ela tá certa, né, mais que certa, porque fazer correndo em cima da hora, aí atende bem quem pediu em cima da hora, e não atende legal aquela pessoa que já tem, já tinha pedido há algum tempo. Então, o que que aconteceu? Eu, o que que aconteceu não, o que que vai acontecer? Eu vou ter 5, 6 folhas em casa, se a pessoa pedir um bolo, Cris, eu quero um bolinho pra amanhã, aí eu vou mostrar o tope pra ela e falar, olha, eu tenho isso aqui, se você quiser, mas gente, eu não vou trabalhar com isso. Eu levei esse bolo justamente pra vocês verem que tem como fazer aquele improviso em cima da hora, mas eu não quero, porque um tope bem bonito também deixa o trabalho bonito, é um conjunto, é o tope bonito com o trabalho bonito, então eu já sabia como seria a decoração do bolinho, que seria uma coisa mais clima, mais meiga, mais fofa que é o que eu tô fazendo aqui agora, e só que aí, é, o tope ajudaria bastante. E aí, como era em cima da hora, e não tinha como pedir, e eu moro um pouco distante do centro, não tinha como ir lá no centro, comprar, voltar, entendeu? Então, eu resolvi fazer, eu amei o resultado, ficou muito fofo, e acabou que o Maurício pediu, algum tempo atrás, pra comprar um canudo de papel, pra ele fazer um negócio aí, que é um vídeo pro YouTube, porque ele vive fazendo vídeo pro YouTube, mas nunca posta. E aí, só que eu não tinha nas cores que ele queria quando eu fui lá, então eu comprei a cor que tinha, e aí acabou funcionando. Como eu tinha palitinho de pirulito, eu usei pra fazer as topas menores, né, as partes menores do bolo, e pra fazer a parte grande com o nome da criança, eu usei o... como que diz, minha gente? Eu usei o... Ai, Jesus... Ah, tá, então, o canudo que eu tinha comprado para o Maurício. Então, aí, eu quase não falei do bolo, porque aqui no canal já tem uns 3, 4 bolinhos, desse jeito, então, por isso que eu não falei muito. Mas, no momento que tá aí agora, se você quiser colocar pérolas em volta dele, pérolas em cima, um nacarado, botar na bombinha um nacarado e bater ali, colocar glitter, eu coloquei glitter, não sei se na imagem vocês vão conseguir ver, mas lá no final eu finalizei com glitter e coloquei umas pérolas só em cima. Mas, dá pra brincar bastante, tá bom? Inclusive, com cores, vai ficar lindo. Eu tô com bolo agora essa semana, agora não sei quando, vou postar mais um outro vídeo, mas agora eu tenho um bolinho mais ou menos nesse estilo aí, só que em duas cores, que eu vou amar fazer. E o topo ficou assim, gente, olha que coisa mais fofinha, tá vendo? Não é bonitinho? Não ficou lindo? Claro que não fica aquele corte de máquina. A minha amiga falou que a partezinha que vai colada no bolo, seria bom você colocar uma outra camada de papel. O que que eu fiz? Peguei aquela camada, eu comprei a etiqueta no metro, peguei aquela camada de etiqueta, a parte que tira a etiqueta, que não foi da etiqueta, né, no caso. Fiz uma parte em branco, eu cortei e utilizei só pra não ter contato. Tudo foi limpado com álcool, bonitinho, e gente, o resultado ficou incrível e eu gostei. Então, assim, pegou a comida em cima da hora, tem impressora em casa, tem alguém que faz a arte, ou sabe fazer a arte, minha amiga falou que tem um monte de grupos no Facebook que mostram que tem arte, enfim. Então, você pode, não deixa de pegar a sua encomenda, você pega, tá? E faz, você pode mostrar pra pessoa, por exemplo, pra 10 reais um topo desse, entendeu? Porque a tira da minha impressora é um pouco um cara, né, gente? Enfim, eu acho que ficou lindo, ficou bonitinho, ficou fofo e a minha amiga amou. Se você gostou da ideia, gostou do modelinho do bolo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Beijo, até mais.